Fala aí galera, beleza? Vou fazer um vídeo aqui rapidinho para mostrar um achado aí na Amazon, né? É um vídeo mais informativo. Essa ferramenta aqui galera, essa aqui eu tenho ela, tá? Ela é elétrica, tá vendo? No caso a minha aqui é a bateria, não é a pilha, aqui tá vendo? Duas pilhas AAA, eu uso para fazer as manutenções, troca de bateria, vocês já devem ter visto aí no vídeo. Mas para quem não quer comprar uma dessa daqui, essa aqui deve estar custando aí uns 200 reais, 150, não sei. Na época eu comprei essa aqui no AliExpress, tá? Você pode comprar uma dessa daqui, tá vendo? Essa aqui eu comprei na Amazon, tá bom? Comprei na Amazon, se eu não me engano eu paguei 30 ou 40 reais. Vou deixar o link aí para quem quiser comprar, tá? Não é obrigado, mas eu acho interessante, é um bisuzinho legal aí. Uma chinesa, não tem nem marca esse daqui. Celular, esse aqui que eu não sei o que que é, notebook, controle de videogame, esse aqui que eu não sei o que que é, drone, bastante coisa. Aqui ó, ela vem nesse estojo aqui, com a mão um pouco difícil, como aí, aí, tá vendo? Vem nesse estojo ó, tem várias ponteiras para você poder usar. Aqui tá a chave ó, ela é toda plástica, tem essa parte aqui que gira, toda ela em plástico. E tem aqui as ponteiras né, para você poder usar, para fazer aí só manutenção, tá vendo? E é magnético ó, não cai, beleza? Como vocês estão vendo aí ó, para fazer uma manutenção básica, simples aí, trocar uma bateria, lubrificar um anel de vedação, vai servir muito bem. Para quem não quer comprar uma dessa daqui, essa daqui é altamente recomendada né, mas muita gente não quer pagar o que é cobrado nessa daqui, não tem problema. Compre essa daqui ó, essa é manual né, não tem pilha, bateria nem nada. E vai funcionar da mesma forma, tem aí ó, uma porrada de ponteira, tem até essa ponteira aqui diferentona ó, tem um monte ó, torques, tá vendo? Allen, outra torques aqui, Philips, Fenda, mais torques aqui em cima, aqui em cima são as Philips né. E bem legal galera, eu achei bem interessante aí, para quem quer economizar uma graninha, vale a pena, beleza?